E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem embora, galera! Vem embora, fã! 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 É! Afe, 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 afe! Afe, afe! Afe, afe! Agora, pega o pão do outro! Aqui é o que? Eu acho que é também. Então, vamos embora. Afe! Seguração! Vem embora. Vamos pegar uma pra gente Olha aqui o chão Olha o chão Olha aqui Olha o chão 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 Filmei 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 Tchau, tchau.